Música Eu gostaria de agradecer a todos por ter feito esse curso até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil para a sua prática clínica, para as suas atividades profissionais diárias. E gostaria de deixar algumas mensagens finais. Primeiro que é muito importante a notificação desses casos, seguindo a recomendação que pode mudar a cada momento das autoridades sanitárias, porque as informações sobre essa nova doença ainda são novas. A gente não tem certeza que no nosso país ela vai se comportar igual se comportou em outros países. Nós temos um clima diferente, um contexto social diferente, um contexto econômico diferente. Então, apesar de ser um tempo a mais que a gente usa para preencher uma ficha online ou no papel, para enviar, dediquem-se a isso porque a disseminação de informações confiáveis é muito importante para a gente entender e para continuar o combate. Ainda nesse tema da disseminação de informações, a gente preparou esse curso com base em informações oficiais do Ministério da Saúde do Brasil, da Organização Mundial de Saúde e do site da própria Fiocruz, com pesquisas, informações, interpretações que os nossos profissionais estão dando no decorrer do tempo. Então, apesar de fazer o curso, consultem sempre essas fontes, porque, como a gente falou, as informações estão crescendo numa velocidade grande e muita coisa pode mudar de um dia para o outro. Boa sorte para todos e até o próximo curso. Boa sorte para todos e até o próximo curso.